A gente vai falar aqui do futebol feminino que é o vice-campeonato da Libertadores, né rapaz? Não, não estão almoçando, a dona Onça trouxe o café da manhã aí, ela mandou um misto quente desse aí. Ainda bem que tá aí, se eu vou dar a mesa, né? Aê, caralho, porra! Eu vou passar o melhor ano novo da minha vida, porra! Porra! Embora que eu tenha mais uma videoaula aqui das mais de 25 ferramentas, meu patrão, a plataforma é gigantesca. Vem pro BCS, a maior plataforma de análise do Brasil. São mais de 20... Quando surge Família Palestrina, Seja bem-vindo aí a mais um pós-jogo, certo? Meu nome é Ed, eu sou do Terceira Academia Podcast, então vamos aí dissertar e trocar ideia de tudo que aconteceu no jogo do Palmeiras hoje, certo rapaziada? Então, vamos aí trocar ideia, dissertar. Hoje não está ao vivo no YouTube, tô fazendo gravado aqui, mas a galera do YouTube vai receber. E pra você que tá no podcast aqui, bom dia, boa tarde, boa noite, certo? Então, vamos que vamos que hoje tem bastante coisa pra falar, um bom jogo do Palmeiras. E é isso aí, rapaziada. Lembrando que a live é no... A live não. Já começo errado aqui, mas... Pra não ter muito corte, eu vou deixar puro e cru aqui. O vídeo e o podcast aqui é um oferecimento de Best Corn Stats, a melhor plataforma do mercado esportivo, certo rapaziada? São 26 ferramentas, 3 robôs automáticos que fazem entrada direto na sua banca, fora as avas de cartões, gols de escanteiros, que tem tudo no mercado, tudo analisado por eles aí por meses e consolidado aí que é um meio lucrativo, certo? Primeiro link na descrição, 48 horas grátis aí pra você destrinchar e ser lucrativo aí nessas jornadas aí de trader, de apostas aí, certo? Então, vamos que vamos. A gente vai setar de muita, muita coisa aí do jogo, certo? Então, não vai falar do melhor em campo. E também a gente vai falar das estatísticas do jogo, tem as falas da coletiva do Abel, consegui acompanhar a coletiva do Abel completa, certo? Então, vamos que vamos, vamos acertar aí e trocar a ideia de Palmeiras e Bahia. E também já deixando aquele pedido pra você se inscrever no canal, curte, compartilhar a live aí e segue a gente nas redes sociais. Terceira Academia Podcast, certo, rapaziada? Vamos que vamos, vamos trocar ideia aí. E, rapaziada, Palmeiras 1, Bahia 0, né? Palmeiras jogou pra 33.747 pessoas para uma renda de R$ 2.226.939,59, certo? Então, é um ótimo jogo do Palmeiras, um bom público, né? Que a galera tinha, tinha ali, tava meio ansiosa ali na pré-venda contra o São Paulo, que não deu muito, muito público. E não tinha dado muito, muito, não, muito público não. Na pré-venda, na primeira pré-venda não tinha vendido tantos ingressos. Então, hoje, casa cheia, na primeira parcial já tinha 20 mil ingressos vendidos. Então, é isso, foi casa cheia, boa ainda pro Palmeiras. Infelizmente, o Palmeiras vai se despedindo, né? Teoricamente, do Allianz Parque, porque vai ter uns jogos na Arena Barueri, né? Como alguns sabem aí, a Leila Pereira tomou concessão da Arena Barueri por 35 anos. E a gente vai aí dissertando e trocando ideia do que aconteceu no jogo. Palmeiras 1, Bahia 0, né? Palmeiras pula pra 53 pontos, né? Fica a 6 do Botafogo. O Botafogo joga neste domingo aí contra o Cuiabá, às 20 horas, no Estádio Nuito Santos. A gente vai ficar de olho nesse jogo. E é isso, né, rapaziada? Então, um ótimo jogo. A primeira coisa que a gente sempre faz aqui no canal é fazer o melhor em campo, né? Então, na tela, pra quem tá no YouTube, pra quem tá vendo o vídeo no YouTube aqui, tá o Rafael Veiga. Pra quem não tá no WhatsApp aí, tá o Rafael Veiga. Vou deixar um suspense aí pra nota dele. Então, a gente vai aí falando as médias, né? O Everton fechou com 6,6. O Gustavo Gomes, 6,5. O Luan, 6,5. E o Murilo, também 6,5. Mike também fechou com 6,5. Fabinho, 6,7. Richard Hills, 6,7 também. Rafael Veiga, 7,7. Foi eleito o melhor em campo, né? O torno do Palmeiras. Piqueires, média 7. Mais uma boa média aí do Piqueires, acima de 7 aí. Ou pelo menos igual a 7 nos últimos três jogos. Breno Lopes, 5,5. Hendrik, 6,7. Entraram no segundo tempo, certo, rapaziada? Luiz Guilherme, 6. Arthur, 6,7. Jailson, 6. Rony, 5,7. E Marcos Rocha, 6. Abel Ferreira fechou com média de 7,3. E a média do time fechou em 6,5. Certo, rapaziada? Então, o melhor em campo aí, destrinchando aí, os setores, eu, como, quando a gente faz um pós-jogo com debate, tem mais pessoas, eu costumo dividir para os setores. Então, hoje, como só está eu aqui, voz solo, vou fazer minhas análises aí conforme, escalando. Vou começar com a defesa e já emendando meio campo e ataque. Pela defesa, cara, eu acho que um jogo ok da defesa, né? O Bahia veio muito retrancado para tentar ali buscar uma bola, né? A média da defesa aí não passou. O Piqueires foi o que teve mais, né? Se a gente for considerar Piqueires e Mike aí para a defesa, como estava com o sistema de três zagueiros, o Piqueires fechou com 7 e o restante tudo abaixo de 7, né? A menor nota é do Everton, mas a gente não pode crucificá-lo por uma nota baixa porque ele pouco fez no jogo, né? Então, mais ou menos isso. Num segundo tempo, então, o Marcos Rocha ali que também fez um arroz com feijão, teve ali uma finalização, acho que é uma defesa sólida, né? O terceiro jogo de baliza zero, o terceiro jogo com esse esquema de três zagueiros, né? Jogou contra o Curitiba, ganhou de 2x0, jogou contra o São Paulo, ganhou de 5x0. E hoje, baliza zero contra o Bahia. Então, acho que esse esquema do Abel vai tomando forma, tirando os primeiros minutos ali contra o Curitiba, que eles fizeram uma pressão e até marcaram um anulado. Nos outros três jogos, pouco o Everton sofreu para fazer defesa, né, rapaziada? Então, acho que esse sistema de três zagueiros aí deu muito certo, né? A gente não vou igualar os três adversários no mesmo nível, mas mostra com que o sistema vem dando certo com a defesa e esse esquema de baliza zero, que é algo que o Abel e o Everton gostam muito de comemorar, que é a baliza zero, né? Bom, já pelo meio campo, né, fazendo uma análise, vou separar um pouco ali, vou dividir também o meio campo, falar dos rolantes. Fabinho e Richard Rios, um ótimo jogo do Fabinho, marcou bem. Vi algumas análises ali da Energia 97, concordei com o que o Fabinho estava destruindo no primeiro tempo. O Richard Rios, também um jogo que me agradou demais. Vi ele pelo menos toda hora, em todo lugar no campo, na defesa, pegando bola, começando jogadas com o Gomes, com o Murilo ali, às vezes saia um pouco pro Luan, e às vezes ele estava tentando enfiar a bola pros atacantes, pro Breno Lopes e pro Hendrick, certo? Então, eu gostei muito da movimentação do Richard Rios e deixou um pouco o time do Bahia perdido, né? O segundo tempo do Palmeiras foi um pouco mais agressivo que o primeiro, mas foi de suma importância essa movimentação do Richard Rios. O Jailson entra no segundo tempo, e vou falar que o Jailson não entra tão mal. Consegue uma boa jogada ali, numa jogada numa boa troca de passe ali, que ele consegue recuar a bola pro Marcos Rocha, que cruza pro Rony cabecear, mas o Jailson não me entra tão mal no jogo, então, um ponto positivo pro Jailson, que ele já não jogava, tinha um tempinho, certo? E é mais ou menos isso aí. E agora, eu vou falar do Rafael Veiga e do Arthur. O Arthur, apesar de ser atacante, né? O Arthur entrou no lugar do Rafael Veiga, então o Veiga, cara, jogou bem, trabalhou muito bem a bola no meio campo, e quando apareceu na área, fez o gol. O Veiga chega a 81 gols, né? Iguala com o Ademir da Guia em artilharia do Campeonato Brasileiro. Ele faz 81 gols com a camisa do Palmeiras, mas é o quarto na artilharia do Palmeiras em campeonatos brasileiros aí, empatado com o Ademir da Guia, certo? Então, é uma marca muito expressiva. O Veiga, que não marcava 11 jogos, voltou a marcar hoje. Saiu como o melhor em campo, cara. Então, acho que um ótimo jogo do Veiga. Arthur entra no segundo tempo no lugar dele, entra muito bem também, finalizando, assumindo ali a bola parada. E entra bem, né? Tem até uma média 6.7, mais ou menos, do que alguns jogadores. Por exemplo, o Hendrick, que jogou boa parte do jogo, também teve um 6.7. Então, Arthur entra muito bem. E aí, a gente vai de Breno Lopes e Hendrick, né? Hoje, um jogo um pouco mais abaixo. Um pouco mais abaixo, não. Um pouco bem abaixo do que o Breno Lopes fez contra o São Paulo. Mas é aquilo, né? Eu cheguei a falar aí que o Breno Lopes é um fim de ciclo, então, acho que não mudaria muita coisa do cenário do que eu falo a respeito do Breno Lopes. Então, é um jogador mediano, tem algumas boas atuações, algumas arrancadas. O ponto de São Paulo foi muito bem. O Hendrick ali, brigando demais, usando muita força física, coisa que o moleque está sabendo usar bem. Teve algumas boas jogadas ali, sofre uma falta antes do Veiga fazer o gol, mas o juiz dá vantagem e o Veiga finaliza, né? Então, acho que um jogo bem bacana aí do Hendrick. O Luiz Guilherme entra no segundo tempo, tem ali algumas boas jogadas, tem uma jogada que ele é até meio fominha. Falo até no grupo com a rapaziada lá de quem participa da live comigo, que ele foi fominha e concordado comigo, certo? Então, acho que soltar um pouco mais a bola, ou se for pelo menos, e chuta no gol, né? Esperou muito, esperou, esperou e acabou chutando em cima da defesa, então... O Luiz Guilherme que tem boas atuações aí no jogo, certo? Do Abel Ferreira, cara. Ele tem bastante mérito, né? Acredita, o treino, o último treino aí da semana foi bem descontraído, ele fazendo gol no rachão, a galera indo lá comemorar com ele, então mostra que o grupo tá unido e ainda tem linha pra queimar aí nesse brasileiro aí, se o Botafogo não se cuidar, o Palmeiras pode chegar perto aí, certo? Bom, a gente tem um jogo muito superior ao Bahia, certo? Já tá com as estatísticas aqui pra quem tá vendo o vídeo pelo YouTube. Posse de bola, 60 a 40, chutes, não, finalizações, né? Chutes, 21 a 5, chutes no gol, 9 a 1, faltas 15 a 17, escanteios 6 a 1, defesas do goleiro 1 a do Everton, 8 do Marcos Felipe, que fez belas defesas aí pro Bahia, desarmes, 9 do Palmeiras, 13 do Bahia, aí cartões, o Palmeiras tomou um amarelo e o Bahia tomou 4 amarelos e um vermelho. Então, mostrando aí a superioridade que o Palmeiras teve na partida, sem contar o tanto de finalizações aí para com o Marcos Felipe, certo? E aí a gente pega aqui algumas falas do Abel, né? Aí o Abel fala aqui, é questionado um pouco ali sobre o gol do Veiga, que não marcava 11 jogos. E aí o Abel fala aqui, é muito bom pra ele voltar a ter confiança. Se ele andava triste, os torcedores não têm noção do quão são agressivos, né? Do quão agressivos são, em alguns momentos. Nós todos falhamos. Ele falhou, eu falhei. Um jogador que já deu tanto ao clube como ele deu, há críticas que nos deixam magoados e ele sentiu isso. É, até concordo aí um pouco com o que o Abel veio em defesa do Veiga. E aí a galera pega um pouco mais pesado, né? Diga-se de passagem. Então, uma fala aí defendendo o Veiga, que foi muito bem hoje, né? E aí o Abel, sobre as chances de título, ele falou sobre as chances de título e aqui continuando Veiga e o jogo contra o Bahia, né? Ele fala assim, o Abel fala assim, esse é um jogo pra ficar mais de três ou quatro, mas infelizmente não conseguimos ter a calma necessária. Se eu tenho a bola e meu colega tem as melhores condições que eu, tenho que passar a bola. Jogar no Palmeiras requer muita responsabilidade. Aí o Abel fala um pouco das chances perdidas, né? O Palmeiras teve 11 finalizações. só mesmo o Marcos Felipe faz oito defesas, pelo menos de três a quatro defesas muito boas, né? Então, esse treinamento aí do Abel para com as finalizações e ali algumas jogadas. O Luiz Guilherme ali, Fominho, Breno Lopes tem uma ou duas jogadas que ele poderia ter também batido a bola, mas ele tenta chutar, né? E aí, o Abel fala da chance de título, né? E aí, questionado sobre isso, ele falou assim, ó, eu já falei isso e não vou falar de novo. Um jogo de cada vez. Agora faltam nove. Um jogo de cada vez até o fim, né? Agora o Palmeiras tem sete pontos, seis pontos de desvantagem ao Botafogo. Lembrando que o Botafogo joga amanhã, né? Contra o Cuiabá às oito da noite. Vou ficar de olho nesse jogo aí, dependendo do que rolar no jogo, um revés aí do Botafogo, eu creio que farei um vídeo aí falando um pouco dessa partida aí, porque o próximo jogo do Palmeiras é contra o Botafogo, né? Então, nada mais justo do que eu falar um pouco do próximo adversário, sabendo aí dessa disputa. O Bragatino ainda joga, né? Então, o Palmeiras dorme hoje, dormiu, ou pelo menos pra quem tá vendo esse vídeo, escutando esse podcast aqui depois, dormiu na liderança do sábado pro domingo. Três jogos acompanharam, três jogos completaram a, abriram a rodada, né? Um jogão lá na Independência, América Mineiro três, Grêmio quatro, né? O Palmeiras ganhou do Bahia um a zero, e o Atlético Mineiro ganhou lá na MRV Arena do Fluminense Reserva, que semana que vem tem Libertadores. Vamos à classificação aí do brasileiro. O Botafogo tem 59, o Palmeiras 53, né? O Botafogo tem 28 jogos, o Palmeiras já tem 30. O Bragantino tem 52, mas tem um jogo a menos, joga amanhã. E o Grêmio, fechando o G4, tem 50 pontos, certo? Então, eu vou pegar aqui os jogos de amanhã, às quatro da tarde, Goiás e Vasco, Atlético Paranaense e São Paulo, às 18h30, Corinthians e Santos, né? Lá em Itaquera. Internacional e Curitiba. E o jogo isolado, encerrando a rodada, Botafogo e Cuiabá. Então, estamos todos vestidos de Deivinho aí, torcendo pelo Deivinho, dá uma forcinha para o Palmeiras, certo? Então, é isso, né, rapaziada? Destrinchamos aí as principais ações do time do Palmeiras, os principais assuntos, parte da coletiva do Abel. Então, já deixo o pedido aqui mais uma vez para você se inscrever no canal, curte, compartilhe, ativa o sininho aí para não perder nenhum dos nossos conteúdos, certo? É, segue a gente nas redes sociais, claro. Terceira Academia Podcast. E vamos que vamos, mano. Então, lembrando aí que a live é no oferecimento de Best, ForneStat, a melhor plataforma do mercado cotidiano. São 23 robôs automáticos que fazem entrada direta na sua banca. Mais as abas de cartões, gols e escanteios. Então, o primeiro link na descrição, são 48 horas grátis, certo? Então, rapaziada, meu nome é Hélio e esse é o Terceiro Academia Podcast. E muito obrigado quando surge e avante palestra. O André está próximo de contratar o Aníbal Moreno, né, para pelo menos uma vaga na Libertadores. A gente vai falar aqui do futebol feminino que é o vice-campeonato da Libertadores, né, rapaz? Não, não estão almoçando, né? A dona Onça trouxe o café da manhã aí, ó. Ela mandou um misto quente desse aí. Ainda bem que até isso eu vou dar a mesa, né? Ainda bem que... Aê, caralho! Pô! Eu vou passar... Vamos lá no novo da minha vida, porra! Porra! Embora que eu venho mais uma videoaula aqui das mais de 25 ferramentas, meu patrão, a plataforma é gigantesca. Vem pro BCS, a maior plataforma de análise do Brasil. São mais de 20... a maior plataforma de análise do Brasil. Eu vou passar... Eu vou passar... Eu vou passar...